Elias, eu soube que você tem o sonho de tocar uma grande banda de rock. Sim. E aqui a gente acredita que as pessoas não podem parar de sonhar. Obrigado. Enquanto esse sonho não chega, você vai tocar com o traje a rigor. Ele é metaleiro, né? Ele é metaleiro. Você é metaleiro? Ah, eu não sou metaleiro. Não, mas e você? Você é bicho louco? Você é pirulente? Você é pirulente? Você é bicho louco? É, Elias. Olha lá, o Honro e o Elias estão tão perdidos quanto o Manoel. Elias, vai lá se esquecer. Já já eu te entrevisto e você toca. Não, não estou entendendo. Eu vou tocar com o traje, não vou? Vai, já já, já já.